Foi anunciado o novo concurso público, mais 4 mil vagas para a Fundação PB Saúde. O Washington Wills conta os detalhes agora. Pois não, Washington? Notícia boa, né? Saúde! Tribuna Livre! Esse fato aconteceu ontem na solenidade da Paraíba contra o câncer. O governador João Azevedo esteve ontem no Espaço Cultural, fez uma verdadeira, vamos dizer assim, uma prestação de contas sobre a saúde e anunciou quatro novos hospitais, anunciou investimento de 700 milhões na área de saúde e dentro desses investimentos estão 4 mil vagas para a PB Saúde. A contratação de 1.600 vagas de forma imediata, esse concurso já está sendo planejado pela equipe técnica, será montado toda a estrutura, as características, os números de vagas, a escolaridade, tudo isso dentro de um padrão a ser adotado e ser publicado posteriormente pelo governo do Estado. A PB Saúde irá contar com este reforço, a PB Saúde que foi criada no governo de João Azevedo, para dar o maior suporte à saúde em todo o Estado da Paraíba. Portanto, esse edital deve sair nos próximos dias. Só 1.600 vagas são de contratação imediata, mas 4 mil vagas estão sendo disponibilizadas pelo governo do Estado nessa nova investida na saúde no Estado. Ontem, os hospitais, também a infraestrutura adotada, hoje mesmo no interior, ele deve anunciar outras ações de combate ao câncer em todo o Estado da Paraíba e essa de um concurso foi uma das ações que o governador anunciou ontem, inclusive pegando todo mundo de surpresa, porque ninguém esperava que ele fosse anunciado de forma tão rápida, mas 4 mil vagas sendo essas contratações 1.600 de forma imediata. Portanto, tem concurso público pela frente, é você se preparar, aguardar o edital e você concorrer a essas 4 mil vagas que serão disponibilizadas pelo governo do Estado, só na PB Saúde. É com você, Bruno Pereira. Obrigado, meu amigo Washington Luiz. Preste atenção, sabe aquele dia que você acorda...